Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto que não fiz Nada que eu quero me suprime De que por não saber ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz A briga de amor que não causei Nada do que posso me alucina Tanto quanto o que não fiz Tanto quanto o que não fiz Nada que eu quero me suprime De que por não saber Ainda não quis Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só o que me cega Só o que me cega O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri Só uma palavra me devora Aquela que meu coração não diz Só uma palavra me devora Só uma palavra me devora O que me faz infeliz É o brilho do olhar Que não sofri